Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do número 118 de Língua Portuguesa para o sétimo ano. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com a notícia no jornal impresso e como objetivos nós temos que vocês compreendam a função, a importância de uma notícia e qual é a estrutura de uma notícia. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para nós irmos anotando, tranquilo? Então, para começo de conversa, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje olhando algumas capas de alguns jornais, tá? Então, a prof trouxe aqui três primeiras páginas de alguns jornais. Um jornal da nossa cidade, que acredito eu que vocês conheçam, né? Jornal Gazeta aqui de São Bento Sul, um outro jornal chamado O Tempo e um outro jornal chamado Jornal de Notícias. A prof não está ganhando nada para mostrar a capa de jornal aqui para vocês, tá? É o objetivo da nossa aula, tranquilo? Então, o que a gente pode observar na primeira página de um jornal? O que vocês veem? Vão me contando lá. Consegue identificar o nome do jornal? Sim. A data desse jornal, vocês conseguem achar? Existe esse tipo de informação na primeira página de um jornal? Tem alguma notícia em destaque? Tem foto? Tem legenda? Tem tudo isso, né? Então, esse é o nosso objetivo, que nós saibamos identificar ali os itens que compõem a primeira página de um jornal, achar informações e que a gente compreenda a importância de uma notícia no jornal impresso e qual é a estrutura dela, tá? Então, lá na primeira página do jornal, nós temos um resumo dos principais assuntos daquela edição, né? Você vai observar a primeira página, você vai saber o que é que tem dentro nas próximas páginas e nós temos fatos em destaque, né? Notícias em destaque. Vejam que nós temos alguns títulos com letras maiores, né? Que são as notícias em destaque. Os títulos, eles são elaborados dessa forma pra quê, gente? Pra chamar a tua atenção, né? Você como leitor vai ser chamado pra ler aquela notícia porque ela está ali maior, com letras garrafais, coloridas muitas vezes, tá? A seguir, a prof trouxe pra vocês alguns títulos encontrados na primeira página de alguns jornais que eu deixei em vermelho aqui, tá? Então, o primeiro título Espaço nave pousa em cometa pela primeira vez na história. Vejam que eu deixei em destaque o verbo pousa No segundo título, pacto China e Estados Unidos da América destrava negociações sobre o clima Novamente, a prof deixou o verbo em destaque, destrava. Notem que este título está no presente do indicativo Nós já estudamos os verbos no modo indicativo e aprendemos que os verbos no indicativo são aqueles que indicam uma certeza. Então, o que eu quero contar pra vocês? Que geralmente, os títulos das notícias dos jornais, eles usam o modo indicativo do verbo no tempo presente, justamente por se tratar de algo real, né? Não pode ser algo inventado nem mentiroso, ok? Então, esse objetivo de se usar o presente do indicativo não é por acaso Ele tem uma intenção, além de demonstrar uma certeza, indicar uma proximidade entre o fato narrado e o momento da leitura Já que está no presente, ok? Aqui a prof deixou novamente uma página de jornal, né? Maior Mostrando pra vocês os itens que nós temos lá na capa Então, aqui em cima eu tenho a data de publicação do jornal, o número da edição desse jornal Eu tenho a manchete, que é a notícia em destaque A foto com a legenda, que é a explicação sobre a foto, né? E aqui embaixo nós temos algumas publicidades que também tem jornais que fazem esse tipo de abordagem, tá? E a estrutura da notícia, como é que é composta, né? Uma notícia, que itens tem que ter num texto de notícia, tá? Então, precisa ter a manchete, que é o título dado à notícia Esse título é destacado, né? Tem que ser chamativo pra que o leitor se atenha a olhar esse título O olho da notícia, que é um trechinho que vem escrito logo depois ali da manchete Ele vai completar esse título com mais algumas informações Então, assim, se o leitor fez a leitura da manchete e ficou curioso Quer saber um pouquinho mais sobre o que é que trata o texto da notícia? O que é que o leitor faz? Lê o olho da notícia E depois a LIDE, que é o primeiro parágrafo O LIDE é o primeiro parágrafo lá da notícia Esse primeiro parágrafo, ele vai apresentar para nós o resumo dos fatos A intenção também é atrair o leitor Pra que o leitor finalize o texto completo, né? Sobre aquele fato Esse LIDE apresenta informações importantes Onde, como, quando, porquê, tá? Já nós vamos ver também com mais detalhes, tá? Então, como a profe disse O LIDE, né? Ele possui informações específicas que respondem a essas perguntas A que se refere ou a quem se refere aquela notícia? Quando aconteceu, onde aconteceu, o que que aconteceu E, muitas vezes, por que aconteceu Esse porquê não é obrigatório, tá? Aqui a profe deixou um exemplo pra vocês de uma página Mostrando pra vocês também, né? A manchete Olhem só as letras grandes, chamativas O olho da notícia Lembra que a profe disse que o olho da notícia É um trechinho logo embaixo da manchete Com mais algumas informações sobre o título Aqui a profe tem o LIDE, ó O primeiro parágrafo da notícia Que vai responder essas perguntinhas aqui, né? A que se refere, do que que fala Quando aconteceu, onde aconteceu Está aqui no primeiro parágrafo E aqui nós temos também foto e legenda de foto, ok? Mais um exemplo de mais uma notícia pra vocês Novamente, a manchete Letras, garrafais, chamativas O olho da notícia O resuminho aqui E o LIDE, o primeiro parágrafo da notícia E aqui a profe vai fazer o seguinte Na página anterior, né? Que eu mostrei pra vocês a foto Nós percebemos os itens estruturais E agora nós vamos analisar o olho da notícia Nós vamos analisar esse olho da notícia aqui Que não dá pra ler Eu deixei escrito daqui a pouquinho Mostro pra vocês E o LIDE pra nós identificar aquelas informações O que que fala Quando aconteceu Onde aconteceu, tá? Então dessa notícia aqui Nós vamos analisar essas duas partes O olho da notícia e o LIDE Beleza? Então o olho da notícia, né? O que que diz aqui, ó Nessa linha pequenininha aqui, tá? Nessa linha pequenininha diz assim Módulo de pouso da sonda europeia Roselta Tem o tamanho de uma máquina de lavar roupa Ainda não se sabe com certeza Porém, se o módulo se fixou direito no solo do cometa Em função de suas falhas Qual era a manchete da notícia? Qual era o título da notícia? Após viagem de 10 anos Nave faz aterrissagem inédita em cometa Chama atenção esse título? Chama, né? Você quer saber Nossa, 10 anos A nave ficou vagando E agora pousou Vejam que O olho da notícia Ele apresenta mais algumas informações Quais? Nós sabemos que o módulo de pouso Era uma sonda europeia Que ele se chama Roselta Que tem o tamanho de uma máquina de lavar roupa Né? Nós sabemos também Que os cientistas, né? Eles ainda não sabem com certeza Se esse módulo se fixou direito no cometa, né? Se ele vai conseguir cumprir com as suas funções sem falhas Vejam que o olho da notícia Apesar de apresentar mais informações Ele nos deixa curiosos Pra quê? Pra que nós façamos a leitura Do restante da notícia Entendido? E a LID Que é o primeiro parágrafo Lá o LID, né? Olha só Esse aqui é o LID O módulo Fili Da sonda Roseta Tornou-se nesta quarta-feira Dia 12 A primeira espaçonave A fazer um pouso suave Num cometa Vamos achar as informações Que precisam estar lá no LID A que se refere a notícia? Do que que fala essa notícia? Do módulo Fili Fala desse módulo Que fez um pouso lá no cometa Quando que aconteceu isso? Na quarta-feira, dia 12 Onde é que aconteceu esse pouso? Lá no cometa E o que? A primeira Do que que fala a notícia? Da primeira espaçonave A fazer um pouso suave Lá no cometa Perceberam? Primeiro parágrafo Respondendo essas perguntinhas De modo a demonstrar Despertar o interesse Pra que a gente faça a leitura Dessa notícia na íntegra A É bom nos sabermos O seguinte Os jornais Assim como os demais Veículos de informação Eles tem uma pessoa Responsável Por aquilo que é divulgado Essa pessoa Ela tem um nome Ele é o diretor de redação Ou a diretora de redação Esse nome Ele aparece Geralmente Pessoal Geralmente Não é regra fixa Tá? Lá na primeira página Do jornal Junto com o nome Do jornal E aqui a Prof. trouxe um exemplo Então ó A Folha de São Paulo Por exemplo O diretor responsável Pelas notícias Que assina pelo jornal Que se responsabiliza Por aquilo que tá sendo noticiado Junto com O repórter Que assina a notícia É quem? O Otávio Frias Filho Na época que a Prof. pegou Aqui ó O jornal Tá aqui ó Bem pequenininho Até deixei ali Escrito novamente Pra vocês conseguirem ver Senão não daria pra ver Que foi O jornal Que noticiou A notícia Que eu li com vocês O LIDE E que eu li o olho Ó Tá até aqui a foto Né? Ilustrando A notícia Tá? Aqui As pessoas Que são responsáveis Como eu falei pra vocês Também Se tem Na informação da capa Além das pessoas responsáveis A data de publicação E a hora de edição Por que que isso é tão importante Gente? Porque vamos imaginar assim A notícia saiu ontem Hoje Talvez já se tenha Uma informação diferente Sobre esse pouso aqui Que aconteceu nesse cometa Com essa espaçonave aqui E a notícia Já está desatualizada Por isso a importância Além da Do nome Né? Do diretor responsável Pela redação Do jornal Se tenha também A data E a hora Da publicação Né? Então olhem só Aqui a profe Deixou em destaque A data da publicação Foi quinta-feira 13 de novembro De 2014 Então se eu li A reportagem Na sexta No sábado E já teve Uma informação Diferente Eu tenho que me ater Ao dia de publicação E a hora Do término Da edição Dessa notícia Que está aqui Na capa também Então aqui Está bem pequenininha A hora da edição Foi concluída Em 23 horas E alguns minutos Se depois disso Teve alguma mudança Nessa notícia A gente Quanto leitor Precisa estar Ciente disso E levar em consideração Tá? Aqui a profe Deixou grandão Ali né? O que é que eu deixei Em destaque Para vocês Ó Aqui o que estava pequenininho Eu deixei grandão Para vocês verem a data A data Né? E aqui a hora Ó 21 horas E 13 minutos Foi o final Da edição Dessa notícia O que aconteceu Depois Há mais Do que foi noticiado Aqui O jornal E o diretor Responsável Já não precisa Mais ficar preocupado Tá? Vamos revisar Então o que é Que nós aprendemos Nesta aula Então na aula De hoje Nós estudamos O que é uma notícia Nós compreendemos Que a notícia Ela é composta Por uma determinada Estrutura Né? São partes Que compõem a notícia O que é essa estrutura? A manchete O título Lá em destaque O olho Da notícia Mais algumas linhas Ali após o título Complementando As informações Afim de despertar A curiosidade Do leitor A lead E o restante Do texto Lá no lead Nós temos As informações O que aconteceu Quando aconteceu Onde aconteceu Tá? A notícia Ela precisa Se preocupar Com a veracidade Com a verdade Com a clareza Do fato noticiado Bem como ser vinculado O mais rápido possível Porque é uma notícia O objetivo É informar As pessoas Ok? Fico grata Pela atenção De vocês Que me acompanharam Até aqui Caso vocês Ficaram com dúvidas Queiram rever a aula Assistam novamente O nosso vídeo Tá? Não esqueçam também De fazer atividade Sobre o assunto Obrigada mais uma vez E eu vejo vocês Na próxima aula Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau